Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nós iríamos fazer no início desta sessão um ato de discussão e votação de admissibilidade. Nós vamos deixar para um passo seguinte e vamos seguir a nossa ordem de trabalho e a gente, após ouvir os partidos políticos, que submete a votação da admissibilidade da matéria e, na sequência extraordinária, já o texto legal, primeiro, segundo turno e redação final. Perfeito? Ok. Hoje nós temos novos visitantes na nossa reunião de hoje, na nossa sessão, então cabe a nós também repetir esse momento. Ontem a Assembleia estreou a forma itinerante de estar presente em vários pontos do Estado de Santa Catarina para comemorarmos os 190 anos de existência do Parlamento catarinense. E o município de Blumenau, através da escolha formulada pela Bancada do Vale, foi o escolhido para nós iniciarmos esses trabalhos, que, depois daqui, estaremos em Joinville, no mês que vem, depois em Criciúma, Lages e Chapecó. É uma forma que o Parlamento catarinense encontrou para estar mais próximo do cidadão de Santa Catarina, para ouvir as demandas regionais de Santa Catarina e comemorarmos, juntos com o catarinense, esse marco histórico dos 190 anos. Tenho percebido que, pela participação que tivemos ontem aqui na nossa sessão, a sociedade entendeu o objetivo e todas as falas foram muito precisas nesse sentido, procurando orientar, sinalizar e pedir aos nossos deputados aquilo que é de interesse da grande região de Blumenau, que envolve vários municípios. E, no dia de hoje, na sessão de hoje, novamente, nós estamos realizando o ato idêntico àquele que aconteceu ontem, que não acontece lá no Parlamento catarinense. Nós reformulamos o nosso itinerário de sessão justamente para oferecer à sociedade regional a oportunidade de falarem com os parlamentares, de expressarem os seus sentimentos através de todos os meios de comunicação. E o importante que se percebeu ontem aqui em Blumenau foi que todos os deputados que estiveram presentes estavam atentos a todas as manifestações. Porque, muitas vezes, prefeito Mário, a demanda chega para o deputado em sua região e os demais deputados de outras regiões não sabem o calor desta demanda. Por quê? Porque ela é trazida pelo deputado da região, mas o sentimento, a expressão do quão é importante aquele ato para aquela região, ele não é vivido da forma como ontem nós tivemos a oportunidade de viver aqui neste momento e neste ambiente, ouvindo todas as nossas entidades. Então, eu falo isso para dizer que toda esta grande região de Blumenau soube trazer as demandas pertinentes e importantes. E para o parlamento catarinense é de grande valia este momento, porque ele enriquece o nosso trabalho, o nosso dia a dia e os nossos encaminhamentos. Eu passo, neste primeiro momento, a palavra para o nosso prefeito, aqui do município de Blumenau, o senhor Mário Hildebrandt, para que ele possa fazer uso da palavra. E, prefeito, nós mudamos após uma reunião de líderes ontem até para que nós pudéssemos oportunizar a várias entidades o momento da fala. Nós vamos modificar hoje o tempo de fala de todas as entidades. Nós vamos dar o tempo de até seis minutos por entidade, mas V. Exª terá a oportunidade de falar por dez minutos. Com a palavra o prefeito Mário Hildebrandt. Quero saudar o presidente Mário de Nadal e, em seu nome, toda a mesa diretora da nossa Assembleia Legislativa. E, se os deputados me permitem, em nome do deputado Marcos da Rosa, do deputado Napoleão Bernardes, do deputado Ivan Nats, saudar todos os demais deputados, porque são deputados que têm sua base aqui na cidade de Blumenau. Ah, desculpa, é o deputado Egito Ferrari, perdão, é o deputado Egito que está aqui, mas me confundi, deputado Egito. Esses quatro deputados têm sua base aqui na cidade de Blumenau. O deputado Oscar, quero saudar aqui o meu conterrâneo, lá da grande Tayhó, como diz o deputado Jorge, não é que Santa Catarina é pequena, Tayhó é muito grande, então a gente está aí compartilhando essa caminhada. Queridos deputados, para nós é uma alegria, enquanto cidade, sermos escolhidos como a primeira cidade-região, ou macro-região, a receber esse movimento e a presença da Assembleia Legislativa na nossa região e na nossa cidade, discutindo temas e assuntos importantes na construção e na melhoria dessa região e de cada uma das nossas cidades. Cada um dos senhores e senhoras sabe e acompanha, quando lê nos anais da história dos 190 anos da Assembleia Legislativa, a participação da Assembleia Legislativa na construção da nossa Santa Catarina. Participação essa que se somou na presença dos grandes e pequenos desafios de cada uma das nossas cidades. E aqui posso destacar que ao longo dos seus 174 anos de história da cidade de Blumenau, ou da grande Blumenau, a Assembleia Legislativa participou desde a sua formação com o doutor Blumenau, até a divisão dessa cidade, que dela brotaram 42 novos municípios. E a Assembleia participou da construção dessas 42 novas cidades nos seus 190 anos de história. Desses 174 anos de história da cidade de Blumenau, nós tivemos, no ano passado, infelizmente, chegamos à marca de 101 enchentes, 101 momentos de desafios, de lutas, de percalços, mas com que fez com que toda a nossa cidade e a nossa região pudesse ter uma capacidade de resiliência, de superação e de enfrentar esses desafios, servindo, inclusive, de referência para tantos lugares desse país, como nós enfrentamos, através dos nossos planos de contingência, essas ações. Sabe aqui o ex-prefeito e também deputado Napoleão Bernardes a importância da defesa civil na cidade de Blumenau, que se criou e se formatou depois da grande tragédia de 2008. Tragédia essa, deputado Egídio, que teve a presença também e o acompanhamento da Assembleia Legislativa naquele momento, que foi, talvez, naquele momento histórico, o maior desastre ambiental do Brasil, que aconteceu na cidade de Blumenau, Gaspar e na nossa região. E aqui estava presente também a Assembleia Legislativa. Nós tivemos a pandemia que passou por todos os municípios, a Assembleia Legislativa esteve conosco, com os municípios também, carregando esse grande desafio. Nós tivemos, e eu lembro das reuniões, inclusive online, com o presidente, falando dos desafios, das lutas, de como poderíamos desenvolver as ações abrem, fecham, vão e vêm, e todos nós aprendendo juntos naquele momento. Vivemos também, aqui, na história mais recente, o enfrentamento daquele atentado na nossa creche no ano passado, que há pouco mais de um ano fomos ceifados aqui de quatro crianças, filhos únicos, que foram de famílias que hoje têm o seu ninho vazio. E a Assembleia Legislativa também esteve aqui logo na sequência, discutindo, deputado Marcos da Rosa, deputado Egídio, a importância de podermos melhorar a condição das seguranças nas nossas unidades escolares. E Blumenau, não obstante, tomou uma decisão. Por exemplo, é uma das poucas cidades de Santa Catarina que mantém vigilância armada nas suas unidades escolares. Mesmo que, e respeitando aqui a decisão do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem sua visão, o Tribunal de Contas não permita com que essa vigilância armada seja incluída como despesa de educação. Apenas se ela não fosse armada. Então, uma pequena diferença, mas que tem um grande desafio no bolso dos municípios, especialmente Blumenau, que gera na ordem de 20 milhões de reais adicionais de investimento para se manter a tranquilidade e a segurança nas nossas escolas. Tranquilidade essa, importante, para que a gente possa garantir com que os pais mandem seus filhos para as escolas e que os professores também tenham condição de estar com tranquilidade nas unidades escolares. Nós temos aqui a importância da LESC nas pequenas e grandes decisões. Apoio nos desafios do Vale. Quantas vezes se discutiu o BR-470 na LESC? Quantas vezes representantes foram para Brasília discutir a celeridade das obras? E aqui um apelo. Vamos continuar juntos. Não porque chegou em Daial ou está chegando parar com essa discussão. Ela tem que chegar até o seu final. Ela precisa da presença dos nossos deputados ajudando o Alto Vale e os outros municípios do Planalto a terem essa duplicação dessa via que escoa grande parte da produção. Assim como também participa da discussão de outros assuntos importantes como as rodovias estaduais. Deputado Antídio, que ajudam com que o senhor que foi prefeito faça com que as nossas cidades possam continuar se desenvolvendo. E é importante essa presença. Agora, no momento mais recente, a Assembleia participou de um debate que eu considero crucial e uma ação importante do governador Jorginho Melo que é a universidade gratuita. Que com certeza, como a FURB ao longo da sua história foi para o desenvolvimento de Blumenau, vai propiciar com que Santa Catarina também tenha um outro marco no desenvolvimento intelectual de profissionais que vão fazer com que a gente dê mais um salto de crescimento e desenvolvimento em relação a isso. Mas quero aqui, não me alongando, até porque o meu tempo está chegando no final, mais uma vez conclamar aos deputados que estejam e continuem atentos como estão aos pequenos e aos grandes assuntos e às pequenas e grandes demandas. Mas talvez uma das que é fundamental nesse processo todo é o acompanhamento das demandas na área da saúde. Vou citar aqui um exemplo. Blumenau não tem hospital regional. Blumenau, como muitas outras regiões, ou muitas outras regiões tem hospital regional, Blumenau não tem. Mas tem dois hospitais que fazem esse papel e que atendem a macro região e que atendem, inclusive, o nosso estado de Santa Catarina. Um deles é o Hospital Santo Antônio e em nome deles das demais entidades quero saudar o presidente Tadeu e que vai construir uma nova torre aqui que vai ampliar esse laço de cobertura e de cuidado, esse cobertor para o atendimento da população até do estado de Santa Catarina nas mais diversas demandas e ações. Tenho certeza, vice-prefeita Maria Regina, que nós juntos acreditamos no desafio da importância dos hospitais de modo geral. Mas o meu apelo é que continue e apoiando o Hospital Santo Antônio, mas eu preciso que a Assembleia Legislativa leve para a sua discussão o presidente Mauro Nadal a não privatização do Hospital Santo Isabel, que é isso que está se colocando hoje. O Hospital Santo Isabel tomou uma decisão grave de dizer que não é mais SUS, de dizer que não quer mais atender SUS. Mas lembrando, ele atende 91 municípios, não atende só a cidade de Blumenau. um hospital que ao longo da sua história foi construído tijolo a tijolo ou com doações das empresas ou das pessoas da cidade de Blumenau ou tijolo a tijolo foi construído e reformado com recursos do Estado, de deputados do governo do Estado e recursos federais. E que agora, porque está na mão de uma congregação de São Paulo, disse o SUS eu não quero mais atender, quero fechar as minhas portas para o pronto-socorro, quero reduzir gastos, quero reduzir ações. E isso não pode acontecer porque é um patrimônio construído ao longo da história pelo suor da população de todo o Vale e de toda Santa Catarina. E eu preciso que essa demanda esteja também nas mãos da Assembleia Legislativa, deputado Egídio, porque ela é fundamental para que a população não só de Blumenau, e é importante destacar aqui, mas de toda Santa Catarina possa continuar atendo as portas abertas deste hospital. É uma ação na qual me preocupa muito como prefeito da cidade, é uma ação que me preocupa muito pelo resultado e impacto claro inicial na cidade de Blumenau, mas vamos citar aqui as especialidades oncologia, neurologia, cardiologia, transplantes e tantas outras que precisam continuar acontecendo com segurança e continuar sendo financiadas e apoiadas pelo SUS. sem o Hospital Santa Isabel, já encerrando aqui, presidente, sem o Hospital Santa Isabel, teremos um grande desafio no atendimento do SUS das nossas famílias. Eu quero aqui, como apelo final, agradecer, mas pedir que estejam junto conosco nessa causa. É fundamental. Que Deus abençoe a cada um dos deputados, deputada Paulinha, e lhes dê sabedoria e discernimento para que juntos possamos construir uma Blumenau, um Vale e um Estado de Santa Catarina com a mesma capacidade de superação e resiliência como ele tem demonstrado até aqui. Obrigado e parabéns por escolher a cidade de Blumenau. Obrigado, prefeito. Registro com alegria as presenças do presidente da Câmara de Vereadores do município de Pomerode, Cleiton Felipe, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Ascurra, Maicon Possamai, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Ascurra, Luiz Carlos Gadotti, vereador do município de Doutor Pedrinho, Jonas Matias Persun, diretor do campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, Adriano Pérez, diretora-geral do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Gaspar, Ana Paula Cushminda da Silveira, assessor parlamentar Erledio Pering, neste ato representando a deputada federal Ana Paula Lima, excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Ascurra, Soires Trintini, senhor vereador do município de Ascurra, Wesley André Merini, senhora vereadora do município de Ascurra, Patrícia Nunes Bassani, senhora vereadora do município de Gaspar, Mara Lúcia Xavier da Costa dos Santos, senhor presidente do sindicato dos promotores e organizadores de eventos de Santa Catarina, Develon da Rocha, ou Develon da Rocha, e também a presidência da Câmara Merim do município de Balneário, Pissarras, representante, diretora da Câmara Merim, Tamires Simoni Rodrigues dos Santos Lara, e quatro vereadores. Sejam todos bem-vindos. Passa a palavra, nesse momento, a entidade Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau, tema Marcha para Jesus de 2024, presidente, pastor Mário Passos, município de Blumenau. Boa tarde, senhoras e senhores, quero cumprimentar o presidente da Câmara da Alesc, Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e na pessoa do presidente, cumprimentar todos os demais deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimentar o deputado Marcos da Rosa também, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui apresentando um pouco do trabalho da Home Blue, que é o Conselho de Pastores desta cidade. Quero parabenizar a Assembleia Legislativa pelos seus 190 anos de prestação de serviço ao nosso Estado do Rio Grande do Sul. dizer, presidente, que é uma honra receber o Parlamento do Estado de Santa Catarina em nossa cidade. Como já bem disse o nosso prefeito Mário Hildebrandt, somos privilegiados de ter os senhores aqui dando ainda maior atenção às causas dos menos favorecidos da nossa cidade. A Home Blue, que é a Ordem dos Ministros do Evangelho de Blumenau, ela já existe há mais de 30 anos em Blumenau. Nós, com muita humildade, presidimos já pelo segundo mandato este conselho formado por igrejas, pastores, presidentes aqui da nossa cidade. Somos 832 denominações na nossa cidade. mais de 1.200 congregações espalhadas por todos os bairros da cidade. A Home Blue compõe pastores, a grande maioria dos pastores da cidade fazem parte deste conselho e uma vez ao mês nós nos reunimos para orar pela cidade, orar pelas famílias da cidade, pelas autoridades constituídas, declarando aquilo que o nosso Senhor determinou no Manual da Vida, ele diz que o papel da igreja não é condenar, mas orar pelas autoridades constituídas. Na verdade, o papel da igreja não é apontar o erro, não é apontar o defeito, é construir um prédio reto ao lado do prédio torto, para que todos, ao invés de olhar, então, para o prédio torto, vejam que é possível se construir um reto. A igreja, senhor presidente e deputados, tem um trabalho fundamental junto ao poder público. Eu diria, sempre falo, quando estamos reunidos com o prefeito, os vereadores da cidade, os pastores, a igreja é o braço forte do poder público, a igreja vai a lugares, através das pessoas, porque igreja são pessoas, não são prédios construídos com tijolos e cimento. Então, a igreja, as pessoas vão a lugares para ajudar os menos favorecidos, que nem o poder público, muitas vezes, consegue alcançar. É a igreja que tem prestado, inclusive, estamos mobilizados nesse trabalho para atender e socorrer os nossos irmãos gaúchos, nesse tempo de sofrimento em que eles estão passando essa tragédia sem precedentes. É a igreja que tem preparado pessoas para ocupar cadeiras, e aqui eu faço menção do meu amigo, bispo deputado, bispo Sérgio Mota, é da igreja que saem pessoas também para ocupar cadeiras de relevância e importância, não para defender a igreja, mas para levar aquilo que nós chamamos de essência da igreja, que é o amor ao próximo, sem um CNPJ ou uma placa de igreja. Eu vim falar da marcha para Jesus, mas para que eu possa falar desse evento onde une todas as denominações, eu precisava dizer aos senhores e às senhoras que igreja não é um CNPJ ou uma placa que se coloca em um prédio, mas pessoas que se unem para atender aqueles que sofrem, aqueles que são desprezados, são desprezíveis por tudo e por todos. Há mais de 30 anos, dois ou três pastores se reuniam, tomavam um café, oravam pela cidade, pelo Vale Europeu, oravam pelas autoridades e hoje nós somos mais de 800 igrejas fazendo isso o tempo todo pela nossa cidade. Deputado Napoleão, quando prefeito em Blumenau, muitas vezes, em tragédias, em tempos bons e difíceis, nós nos reuníamos em seu gabinete como nos fazemos até hoje e oramos pela nossa cidade e pedimos ao senhor que derramasse sobre a cidade a sua misericórdia. Eu posso ainda dizer aos senhores que a igreja ela é responsável por muitas instituições de nomes e renomes no Brasil e em todo o mundo, como, por exemplo, levam em seu nome a prova de que foram formadas dentro de uma igreja, a PUC, a Universidade Católica. Nós temos aqui na nossa cidade o Colégio Adventista, na Igreja Adventista, que é conhecida e respeitada por ensinar princípios em nossa nação. O Colégio Shalom, que também é um colégio referência em nossa cidade. Temos ainda o Colégio Sagrada Família e tantos outros que nasceram dentro de uma igreja com alguns visionários inspirados pelo Espírito Santo e assim iniciaram estas grandes instituições. Vale lembrar que uma cidade sempre começa no entorno de uma igreja. Trinta segundos para concluir, pastor. Eu gostaria para finalizar minha fala dizer que a igreja está no mundo fundada pelo nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor, fundamentada sobre a Palavra de Deus para servir a sociedade. Presidente, se me permite nesses últimos trinta segundos, eu quero colocar um vídeo, exatamente trinta segundos, que fala sobre a marcha para Jesus por gentileza. O maior evento cristão do planeta Terra reúne gente dos quatro cantos do Brasil e do mundo. É a maior marcha para Jesus de todos os tempos. E claro, que já estamos na contagem regressiva e nos preparando para esse dia histórico. Quero agradecer pela oportunidade e convidar a todos para no dia 20 de julho, agora... 15 segundos, pastor. É pastor, chega perto do microfone, se empolga. Nós teremos a marcha para Jesus em Blumenau e todo o Estado de Santa Catarina, todas as famílias cristãs são nossos convidados especiais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Santa Catarina, Deus abençoe Blumenau, Deus abençoe o Estado do Rio Grande e do Sul. Muito obrigado. Obrigado, pastor Mário. Vamos ouvir a associação Visite Pomerode, a VIP, tema 15 anos do turismo em Pomerode, presidente Manfredo Guede, município de Pomerode. Olá a todos, sou Manfredo Guede, presidente da associação Visite Pomerode. Agradeço o espaço e cumprimento todos os nossos representantes políticos aqui presentes e todos que estão participando desse encontro democrático. Obrigado, presidente Mauro, pelo espaço concedido. A associação Visite Pomerode, o Alvip, como a gente chama, é uma associação privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 2019 pelos empresários do trade de Pomerode. Ela organiza eventos como o Osterfest e o Festival Gastronômico. é a principal promotora turística de Pomerode com site, mídias sociais, materiais impressos, participação nas principais feiras nacionais e internacionais e muitas outras iniciativas. Eu vim aqui hoje para apresentar o modelo vencedor de turismo. Pomerode é um destino construído com muito trabalho e união de forças. Hoje, Pomerode tem atrativos o ano inteiro, o movimento de visitantes o ano inteiro. Esse desenvolvimento é baseado na força da iniciativa privada e na parceria com a sociedade. Hoje, são mais de 60 negócios associados. Pomerode foi eleita melhor destino do Brasil pelo Melhores Destinos, que é o maior portal turístico do país. Poucos destinos do Brasil possuem tantos atrativos para a família, num território tão compacto. Temos parques, zoológicos, museus, rotas culturais, visitas a fábricas, gastronomia, artesanato, natureza, esporte, eventos conhecidos no Brasil todo e muito mais. Temos produtos de qualidade reconhecida no mundo, como chocolates, queijos, embutidos, cervejas, licores, produtos para o lar, vestuário e um conjunto muito rico de opções para compras. Mas o que faz nossa pequena Alemanha, única de verdade, é a cultura brasileira de origem alemã. Um encontro de duas culturas que resultam numa cidade charmosa, aconchegante, tranquila e divertida. Quem visita Pomerode sabe que vai encontrar sossego, limpeza, organização e um povo que sabe receber bem. O trabalho do turismo de Pomerode começou na década de 1980 com iniciativas do poder público e decolou quando a iniciativa privada assumiu a Osterfest e chamou para si a responsabilidade de promover o destino a partir de 2013. Um ano após o outro, a gente foi conseguindo promover Pomerode como destino para o Brasil inteiro, atraindo centenas e milhares de visitantes. Isso foi gerando um círculo virtuoso. Mais empreendedores foram apostando no destino e hoje temos uma das maiores concentrações de atativos turísticos do Brasil para ser visitado o ano inteiro. O turismo de Pomerode hoje é uma atividade que emprega milhares de pessoas, que não polui e que ajuda a preservar nosso patrimônio histórico e cultural. É o caso da Rota em Chaimel, eleita pela ONU uma das melhores vilas turísticas do mundo e até hoje é o único destino brasileiro nessa lista. Na Rota, muitas famílias encontraram no turismo um meio de transformar as suas casas tombadas e suas tradições em atividade econômica. Turismo hoje ajuda a comunidade da Rota do Inchaimel a manter as construções históricas e a permanecer na área rural, produzindo alimentos, ajudando a conservar o meio ambiente. Tudo isso tem sido feito com o protagonismo das empresas de Pomerode, desde pequenos comércios a grandes indústrias que se uniram por acreditar no turismo como indutor de desenvolvimento. Fizemos muito até aqui e felizmente nos últimos anos estamos podendo contar com o governo do estado de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello foi o primeiro governador a enxergar a importância da Ostrefest para o turismo de Santa Catarina. O secretário Evandro Neva também prestigiou eventos nossos e a secretária Catiane Seyf logo no começo do marato foi a primeira a enxergar a relevância de Pomerode para o turismo do Vale Europeu e de Santa Catarina. Catiane virou até cidadã Pomerode de tantas vezes que já esteve conosco, prestigiando e apoiando. Mas a gente sabe que pode fazer mais, mais para Pomerode, mais para o nosso estado. E para dar esse próximo passo no mercado de turismo brasileiro, nós contamos com a ajuda de vocês, com a ajuda do governo do estado, com a ajuda da Alesc e de cada deputado do nosso estado. Quero dar um exemplo aqui. Ostrefest é hoje um dos três maiores eventos do estado, com média de 200 mil visitantes. E a VIP organiza esse evento com 2 milhões de reais. É um valor muito pequeno para um evento de esporte. Quem é do ramo sabe. Um evento que movimenta mais de 50 milhões de reais na região, que atrai visitantes, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e de outros estados. Cada real na mão da nossa associação vira 10, vira 20 reais. Cada real na mão da nossa... Por isso, eu trago aqui para cada deputado, para cada representante do governo do estado, que nós temos muitas frentes de trabalho e com a ajuda de vocês podemos fazer muito mais. para levar nossa região para o Brasil inteiro, tanto nas feiras, roadshows ou de forma virtual, para trazer visitantes dos estados mais distantes do Brasil que ainda conhecem pouco nossa região. Os parlamentares que querem apoiar uma causa que vai gerar renda, empregos e trazer visitantes para o nosso estado apoiem o trabalho... 30 segundos para concluir. Obrigado. Apoiem o trabalho da associação Visite Pomerode. Aproveito aqui para agradecer o deputado Napoleão Bernardes, que foi o primeiro deputado que apoiou diretamente a associação Visite Pomerode em 15 anos de entidade. Muito obrigado, deputado Napoleão. Bom, eu agradeço o espaço e convido todos a visitar Pomerode. Nossa cidade tem atrativos qualquer dia de semana e o ano inteiro. Em julho teremos o 18º Festival Gastronômico de Pomerode, um dos mais charmosos do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Manfredo. Registro também com alegria as presenças da nossa suplente deputada estadual Cláudia Lindner. Onde está a Cláudia? Cláudia? Ok. Cláudia está lá nos fundos. Seja bem-vinda, Cláudia. Senhora vereadora do município de Blumenau, Cristiane Loureiro, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do município de Brusque, Davis da Silva. Sejam todos bem-vindos. Para as pessoas que estamos acompanhando presencialmente, nós procuramos criar este ambiente basicamente idêntico àquilo que nós temos na Assembleia Legislativa lá em Florianópolis, porém lá, para vocês entenderem como funciona, as presenças dos deputados ela é feita por reconhecimento facial. Cada deputado tem um notebook à frente da sua mesa e ele faz o reconhecimento facial da presença do deputado. A ordem do dia e o expediente eles são todos disponibilizados através da tela do computador. Então o deputado faz os cliques, ele já acompanha, já sabe as matérias que vão ser pautadas e ele também pode acessar o conteúdo de todo o projeto que ele vai fazer a votação no passo seguinte. O reconhecimento facial ele é inviolável. apenas o deputado pode alterar o seu voto. Depois de feito o voto, somente a imagem do deputado é que vai permitir antes de ser proclamado o resultado final dele fazer a modificação, ou seja, a retificação do seu voto. Após aberta a votação, o deputado seleciona como quer votar, se sim, se não ou se ele vai se abster da votação e realiza o reconhecimento facial novamente para validar o seu voto. Nos projetos que exigem dois turnos de votação, é necessário a realização de três sessões. A primeira sessão é para a votação em primeiro turno, a segunda sessão votação em segundo turno e a terceira sessão é para a votação da redação final do projeto. Após a finalização da sessão, as votações e presenças dos deputados ficam todas elas disponíveis no portal da Assembleia Legislativa para que o catarinense ou a pessoa que tiver interesse possa pesquisar e ver qual for o posicionamento do seu deputado frente a determinada matéria. Eu gostaria, nesse momento, também, ir apresentando a todos os nossos visitantes os nossos deputados. Vamos iniciar hoje pelo deputado Nilson Berlanda. Deputado Altair Silva. A deputada Ana Campagnolo, que vem acompanhada do seu bebezinho. Deputado André de Oliveira. Deputado Camilo Martins. Deputado Delegado Egídio. Deputado Doutor Vicente Caropreso. Deputado Emerson Stein. Deputado Emerson Stein. Agora vamos ouvir o grupo sócio-educacional e cultural La Tarte. Tema sobre a instituição. Representante, presidente, Rosemaria Figueiredo, do município de Camboriú. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Rosemaria Figueiredo e quero cumprimentar a mesa diretora em nome da amiga e deputada Paulinha e cumprimentar também todos os presentes. Sou idealizadora do projeto sócio-educacional e cultural La Tarte, OCIPE, localizada no território de maior vulnerabilidade da cidade de Camboriú. Há 18 anos, tem como proposta usar atendimentos diretos de mais de 3 mil crianças e adolescentes, frente ao combate às violências contra as nossas crianças. com o impacto indireto de mais de 40 mil pessoas ao longo desses 18 anos, agradecemos a oportunidade através do CEDICA, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que através de seu edital possibilitou ao La Tarte finalmente executar um dos projetos mais importantes, se não o mais importante, que foi o projeto Girassol, que teve como objetivo o atendimento de crianças vítimas de abuso sexual, demanda reprimida do CREAS do município de Camboriú, encaminhado para nós através do Conselho Tutelar e Ministério Público, que por oito meses, por meio de uma equipe multidisciplinar, atendeu e trouxe um novo sentido à vida dos nossos pequenos, que tão cedo tiveram violadas a sua inocência. com a ausência de recursos públicos no ano de 2024, findando, então, o projeto Girassol, a instituição, então, alavancou um projeto chamado Apadrim, que hoje mantém, é a principal mantenedora de toda a instituição, que são instituições privadas, pessoas jurídicas, que financiam, então, a continuidade dos projetos na instituição. No ano em que realizamos o projeto Girassol, só no primeiro trimestre de 2023, foram 1.078 casos de direitos violados contra criança e adolescente no município de Camboriú. A violência sexual infantil ainda é um tema a ser discutido e combatido, e que a exemplo do sédica estadual, que os municípios também voltem seus olhares para os números diagnósticos e para as demandas reprimidas que, infelizmente, existem dentro e à espera de políticas públicas eficazes. Que haja um desejo legítimo em alcançar as minorias através da garantia de direito e da dignidade da pessoa humana. Sem me estender, quero então aqui encerrar a minha fala com nada além do que é mais importante do que vocês poderem olhar as imagens do projeto La Tarte. La Tarte. Legenda Adriana Zanotto 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 E possa levar isso Legenda Adriana Zanotto 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 E as oportunidades Legenda Adriana Zanotto 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 No terceiro campeonato Legenda Adriana Zanotto 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 E 6% Legenda Adriana Zanotto 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 E eu tenho percebido do que na Assembleia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto